Causas impossíveis ficando possíveis com santo expedito. Não há o que não se resolva com santo expedito. Esta cruz que ele carrega nas mãos, trazendo a vitória de todas as dificuldades transformadas em soluções. Mas o que você pensava que era impossível, tornou-se possível agora, nesta conexão com santo expedito. Amados, vamos fazer esta oração? Ó glorioso santo expedito, que podes transformar o impossível em possível. Neste momento, eu te peço, na velocidade de luz, transforme esta situação em vitória. Ajoelhe. É bom, é importante, quando você se rende na sua fé inabalável, este gesto de ajoelhar-se é uma súplica de que você está na total entrega da fé que remove montanhas. Amados, de joelho, vamos juntos reverter com santo expedito a sua causa que era impossível em vitórias. Ó amado santo expedito, circulai, circulai a minha vida em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, trazendo a vitória deste guerreiro que pode, que consegue, que está a serviço de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. retornou e a vitória se instaurou. Amém, amém, amém. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.